O que você tem? Diz pra mim Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim O que for, tô aqui Faço tudo pra te ver novamente e sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus